Uma doença que atinge 30 mil brasileiros. A esclerose múltipla tem um diagnóstico difícil e a informação é a melhor forma de prevenção e tratamento. Quais as causas da doença? Venha descobrir no Saiba Mais. Mande suas perguntas pra gente pelo nosso e-mail programaznbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037. Eu espero você!